Eu sou o brilho dos seus olhos, a mulher Sou o teu sorriso ao viver um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Como em meus braços você se abriu Eu sou o teu segredo mais fruto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, sou o teu guia Sou o teu aluno e a luz do dia Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Sou o teu cheiro perfumado no nosso amor Eu sou o tua saudade retenida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu perito até lá gritar de dor Você vê ainda mais distante o meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, teu inferno, tua calma Eu sou o teu amor, eu sou o teu tudo Sou o teu nada, eu sou o penas Tua mala e eu sou o teu mundo Sou o teu poder, sou o teu avesso Sou o teu amor, eu sou o teu sangra Eu sou a tua sombra, sou o teu guia Sou o teu luar e a minha luz da gíria Sou a tua fé e proteção, sou o teu calor Sou o teu cheiro perfumado no nosso amor Eu sou o tua saudade recrimida Sou o teu alçadar ao ver minha partida Sou o teu peito apelar, gritar de dor Sou o meu ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou apenas tua amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida e sou o meu bem em você Belíssima a interpretação, amiga Restante dito 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 Sunday